Passei de Abusão Passei de Abusão Estou Vem aquiimpô Pode sonar Na minha conta Com cada ficha Os seus aniversários Você não celebrou Vamos te bishar Para comemorar E eu quero ajudar, se eu puder Elsa, você me estirado, pergou Ainda mais, o frio não vai mesmo me amarrar Você não vai mesmo me amarrar Ainda mais, o sol é só ser você Nada mais, não poderá nos entender O próprio pai, o que o mundo final é só E até com o que está vizendo a te lavar Ainda vai conseguir, meu Se o meu mar fazer O seu aniversário te dar Do meu sol, o aluno e o dor do céu Um dia perfeito, vindo pra você Um dia vai me pular, o que você já trabalhou Por tudo que você passou, vai chovecer Um dia vai ser feito pra você Uma surpresa muito especial Mas me preocupo com vocês, me amo assim Vá descansar, que eu vou pôr, o que faz bem Se eu sou agora, melhor ainda bem Essa é a forma que se levanta Seja sim, menos que a casa Não me diz que na doença O dia vai me pular, o dia vai me pular O dia vai me pular, o dia vai me pular Não me diz que isso vai acontecer Uma surpresa muito especial Eu amo também, o dia vai me pular O dia vai me pular, o dia vai me pular O dia vai me pular, o dia vai me pular Eu amo muito Ae! Ae! Deixa eu abraçar, espera aí! A empresa está soltando essa... Vai, vai! Muito boa!